Opa galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, já aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal porque vai ajudar demais e não vai te custar nada. Galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo finalmente uma grande novidade que chegou aqui na loja. Novidade não, esses óculos aqui já existem há um bom tempo, só que foi agora que eles chegaram aqui na loja, belezinha? E hoje eu vou detalhar esses produtos aqui pra vocês, vou mostrar os dois, não vai ser vídeo individual, vai ser vídeo de dois produtos. Então fica nesse vídeo se você tá curioso pra descobrir a Juliette Ducati com armação black, belezinha? Bora pra primeira cor que eu vou pegar essa de trás aqui que vai ser uma surpresa preta, vocês já estão vendo, que é essa cor líquida de metal que super combinou com essa armação. E lembrando galera, antes que venha alguém nos comentários falando assim, ah Maurício, mas a Juliette Ducati ela tem armação carbon. Sim galera, eu sei, só que eu trouxe essa variação aqui com armação ao black que ficou show demais essa montagem. Mas lógico que se você quiser com armação em carbon, com aquela armação chumbo, a cinza fosco, pode ficar tranquilo e me mandar mensagem que a gente monta do jeito que você preferir. Mas fala pra mim se essa armação black com essas lentes líquidas metais, com essas borrachinhas vermelhas, não ficou show de bola também. Belezinha galera? Ficou top demais. Já vou tirar esses plásticos aqui, ela tava lacrada galera, tô deslacrando aqui pra vocês, tava com plástico assim, plástico bolha, eu abri ela todinha pra mostrar pra vocês. E lembrando que o produto que vai na sua casa é um produto lacrado também no papel bolha, tudo mais, conferido também pra não chegar nenhum produto defeituoso na sua casa. E o primeiro link que tá na descrição já é o link de compra desse produto, então só é mandar uma mensagem lá que a gente atende da melhor forma possível. Galera, especificações, pintura eletroestática, lentes, brilho reto, como vocês estão vendo, passa nada. E aquela clássica lente polarizada galera, com proteção, como você pode ver ó, aquela clássica lente bem clarinha. Tô com reflexo aqui da luz, mas ó, como vocês podem ver, dá pra enxergar todas as cores praticamente aí do estúdio, através de uma lente de um óculos. Isso é uma coisa incrível, porque o espelhamento desse óculos aqui galera, é coisa surreal, é de outro patamar esse espelhamento. E tem as fotos desses óculos aqui completas lá no nosso Instagram, então corra lá e vai conferir essas fotos, que a foto foi tirada no brilho do sol. Então dá pra vocês terem uma ideia talvez melhor do que eu mostrando aqui na câmera pra vocês. Mas você tá doido hein galera, como eu tava falando, pintura eletroestática, que não é uma tinta preta que vai ficar descascando, é uma pintura eletroestática mesmo. Como vocês podem ver, olha os pigmentos dessa pintura, não tem né galera, porque é uma pintura eletroestática muito boa mesmo. Os parafusos aqui da troca de lente, é um parafuso estrela, nem precisa você comprar a chave e a russa pra trocar, até mesmo com o bico de uma faca aqui ó, ou algum objeto, uma chave daquela Philips, dá pra você enfiar aqui e girar e tirar essa lente e colocar outra lente que você quiser, belezinha? E o diferencial desse óculos aqui galera, é essas borrachinhas vermelhas, sem dúvida. Eu já achava esse óculos bonito com as borrachinhas brancas, mas agora a vermelha combinou de um nível surreal. Com essas lentes aqui galera, fala se não é a combinação perfeita desse óculos aqui, você tá doido? Esse óculos aqui eu tô assistindo que vai vender demais em 2022 e depois que lançar esse vídeo aqui galera, vai ser coisa de um dia pro estoque dele acabar. Então corre lá e vai conferir na nossa loja se ainda tá tendo desse produto aqui, belezinha? Creio que a cor liquid metal já foi sanada pra vocês, que nem eu falei, se vocês quiserem mais fotos é só pedir lá no WhatsApp. Eu acho que eu esqueci até de falar, pinada tá galera? Aquela clássica armação que não vai afrouxar na central, vai ficar sempre apertadinha com o mesmo aperto que eu estou te vendendo, belezinha? Bora pra próxima cor, que é a cor ao black com as lentes pretas pros mais íntimos da Oakley, belezinha? Outra clássica lente que combinou bastante aqui com essa armação, com as borrachinhas vermelhas. Essa daqui, até um amigo meu me zoou, falou bem assim, nossa Maurício, essa daí tá parecendo o óculos do Flamengo mesmo. Pra quem é flamenguista vai adorar esse modelo aqui, porque ela tá preta e vermelha, né galera? Geralmente é as cores do Flamengo, mas pra todos os flamenguistas aí, tá aí disponível essa Julietezinha aqui, que tá chave demais. Super, vai combinar com o seu time, belezinha? Mas também, galera, essa armação aqui não só dá pra flamenguista, eu só tô fazendo uma brincadeira com vocês aqui no vídeo. Essa armação aqui, ela dá boa pra qualquer pessoa. Não precisa ser ligado a time, a futebol, não tem nada a ver, mas ficou top demais essa coloração também. E se caso você gostar da lente preta, gostar da borrachinha e essa armação preta está dificultando pra você, você não tá gostando só da armação, é igual eu falei. A gente pode colocar tanto no armação em plasma, que é aquela armação titânio, quanto no armação carbon, belezinha? Que é aquela cinza fosco. A gente faz essa montagem pra você, sem cobrar nada a mais por essa montagem. A gente só quer que você compre uma coisa, que você fique satisfeito com sua compra e possa recomendar essa loja pra cada vez mais pessoas, né? E me deixar cada vez mais feliz de poder ver o sorriso no rosto das pessoas, com essas lupeiras na cara, que faz total diferença em algum ambiente de festa, em algum rolezinho que você for, super vai te chamar a atenção e vai te tornar um cara diferente dos iguais. Top demais, né, galerinha? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse meio que demonstrativo, explicativo, review, não sei, ou até mesmo um alerta de novidade, né, que chegou essas armações estão disponíveis aí na nossa loja. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, que vai me ajudar demais. Tamo junto demais, galera. Fiquem com Deus!